O dia da noite Da mão, do dia da noite Falei pra ele que assim Ia dar certo né Do dia da noite Do dia da noite A torcida se desespera ali Interessante a participação da torcida Muito bem Olha aí Alecrim rodagem Nesse momento disputam aí A semifinal Futebol feminino Sete equipes participando É um campeonato incentivado aí Pelo vereador Ximenes Que pela primeira vez acontece aqui na zona Rural de Caxias né Ele já vem realizando Pela Oitava edição já O campeonato masculino né E agora É vereador Ximenes Ou seja É um momento assim Impa porque a gente vê ali atrás Olha só quanta gente ali né A torcida maravilhosa Isso aí demonstra que Tá mostrando que o esporte é o caminho É verdade É verdade E próximo domingo aqui Vamos ver ali o lance Quase saiu um gol No próximo domingo aqui vai ser o masculino A semifinal feminino Masculina né É Canabral e Barro Vermelho É o clássico da região Quer dizer que a final vai ser Dia 19 de outubro Os dois masculino e feminino No mesmo dia No mesmo dia É um dia A tarde também né A tarde e noite É É realmente Tá aí Realmente incentivando aí O esporte na zona rural De Caxias Vereador Ximenes Ou seja com todo o apoio aí Do prefeito Fábio Gentil Da prefeitura municipal de Caxias Fazendo com que o futebol Feminino também seja incentivado aqui Na zona rural E olha só A gente vai mostrar aqui do lado A torcida né Que a gente vê aqui que Olha só O público E sua grande maioria É feminino também Que a gente vê ali Olha só Vamos só mostrar aqui Só mostrar aqui rapidamente A torcida A torcida A torcida é muito participativa aliás A torcida é muito participativa aliás A torcida participativa Esse jogão de bola aqui O alecrim é esse rosa aqui E a rodagem é o vermelho É o time de vermelho Como a gente percebe É um jogo muito duro A gente tá no segundo tempo aqui E Jogo muito Muito aguerrido Empate 0 a 0 Tudo deve se encaminhar aqui Para os pênaltis né Já que nós estamos na semifinal Vamos só acompanhar esse lance aqui Para a gente ver aí Se vai sair o gol Lá vem a rodagem Olha só Quase E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí